Um obibu voz, tá abrindo a peito Flam tudo o que eu creio, hoje eu vou sem medo Pedras abaixo, conheço esse jeito De fazer voar, só quem é capaz? Um obibu voz, tá abrindo a peito Flam tudo o que eu creio, hoje eu vou sem medo Pedras abaixo, conheço esse jeito De fazer voar, só quem é capaz? Um bem de longe Um bem de longe Um obibu voz, tá abrindo a peito Flam tudo o que eu creio, hoje eu vou sem medo Pedras abaixo, conheço esse jeito De fazer voar, só quem é capaz? Pedras abaixo, conheço esse jeito De fazer voar, só quem é capaz? Só quem é capaz? Um bem de longe Só quem é capaz? Um bem de longe Um bom sim Flam tudo o que eu creio, hoje eu vou sem medo Um bom sim Flam tudo o que eu creio, hoje eu vou sem medo Um bom sim Um bom sim Um bom sim Um bom sim Flam tudo o que eu creio, hoje eu vou sem medo Um bom sim Flam tudo o que eu creio, hoje eu vou sem medo Amém